Quem passava pela W3Sul em frente à igreja Dom Bosco parava para saber o que acontecia. Dessa vez, não era foco de incêndio que os bombeiros apagavam. Os jatos de água eram para resgatar um felino. Isso mesmo, há quatro dias o bichinho estava em cima da árvore. Durante 40 minutos, o corpo de bombeiros tentou resgatar o animal. Por fim, sorte deu certo. Na queda, a gatinha, assustada, quebrou a pata trazendo. Os grandes jornalistas ficavam que a imagem dele ali fica melhor, né? Voluntários que passavam por lá ficaram comovidos com a situação e a levaram ao veterinário, onde foram feitos os primeiros cuidados. Ela até ganhou o nome, Preta Maria. Agora é torcer para ela conseguir um novo lar.